Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo é o de número 5, o verso é o de número 43. Pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai, que estáis no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, pois se amares os que vos amam, que galardão terão? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Capítulo 5, do verso 43 ao 48 de Mateus, foram os versos que eu acabei de ler, que são textos, versículos extremamente complicados, difíceis de serem vividos. Muito fácil de entender, a clareza aqui é muito grande em relação ao que Jesus falou, mas é uma complexidade muito grande viver isso. Trazer isso para a prática, isso mexe com a gente, confronta a gente, mas a gente precisa aprender a viver esse Evangelho. A gente precisa entender esse Evangelho, a gente precisa ter a Palavra de Deus no nosso coração, a ponto dela direcionar a nossa vida, para que a gente não viva pelas nossas próprias decisões, mas pelas decisões que o Evangelho nos ensina. É difícil, pastor? É difícil, mas é possível. Essa Palavra aqui é altamente confrontante, porque Jesus está ensinando a amar o inimigo. Perceba, Jesus não está ensinando só a cumprimentar. Olá, bom dia, boa tarde. Jesus está ensinando a amar o inimigo. E você amar aquele que te odeia, que te persegue, que te faz mal, que tenta de tudo contra você, é muito difícil. Por mais que lá na frente você seja uma pessoa que aprenda a perdoar, que seja perdoador, isso é algo que você tem que matar na tua vida, que é a natureza carnal. Se você não matar a natureza carnal, você não vai conseguir perdoar, você não vai conseguir amar, você não vai conseguir enxergar a pessoa da mesma forma como Cristo enxergou. Se o Evangelho não estiver em você, e os princípios não estiverem inseridos dentro de você, você não vai conseguir praticar o que Jesus falou. Ah, pastor, mas eu tenho facilidade de perdoar, eu tenho facilidade de amar, eu tenho facilidade para isso. Então vamos lá, vamos ler o texto. Vamos ler o texto e vamos ver se é tão fácil assim. Primeiro, ele diz o seguinte, Ouviste que foi disso, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Jesus está citando algo que já existia nessa época aqui. Falando, ó, vocês já ouviram que isso foi dito, né? Para você amar o teu próximo e aborrecer o inimigo. Ou seja, você não precisa ter contato com o inimigo, você pode só amar o teu próximo, faz bem para o próximo, mas o inimigo você aborrece. Você não precisa trocar ideia com o inimigo. Aí ele diz, Eu, porém, vos digo, quem está dizendo? Jesus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bem dizei os que vos maldizem. Segura aqui. Amar o inimigo e falar bem daquele que te fala mal. Diz aí se não é difícil isso. Não. Se é fácil para você, para mim é dificílimo. Primeiro, amar aquele que me faz mal. Amar aquele que deseja o meu mal. Amar aquele que se opõe a mim e amar. Porque ele está falando de inimigo. Ele não está falando de alguém que está próximo. Ele não está falando de alguém que soma, que acrescenta, que é fácil o meu coração amar. Ele está falando daqueles que me decepcionaram, que me frustraram, que me feriram, que me machucaram. Amar e fala bem daqueles que te fazem mal. Então, sabe aquele irmãozinho que fica no Facebook, juntando as coisinhas para falar mal de você? Jesus te ensinou a amar. Não só amar. Fala bem dele. Sabe quando o cara está botando as coisas lá e está falando... Tem gente que é fulano que é e tu sabe que é para tu. Tu sabe que é para tu. Aí tu sabe que é para tu. A carne coça, a língua coça, o dedinho coça. E tu fala... A palavra me ensina a amar. A palavra me ensina a falar bem. Daqueles que me maldizem. Que estão se opondo a mim. Que estão se levantando contra mim. Então, eu vou falar bem dele. Eu já passei por diversas situações assim, onde sabia de uma pessoa que estava falando mal de mim, que estava me condenando, falando um monte de coisa, inventando mentira diante de mim. E depois perguntaram para mim, o que você acha dessa pessoa? E eu falei bem. Com muita dificuldade, mas falei bem. Não procurei colocar os problemas ou as derrotas dela para os outros. Por quê? Porque não vai ser de mim que vai vir os escândalos. Não vai ser de mim que vai vir o mal. Não vai ser de mim que eu vou propagar aquilo que é ruim. Eu vou fazer aquilo que Jesus me ensinou a fazer, que é ser bom. Ah, pastor, mas você vai ser otário. Você vai ser bobo. Em algumas ocasiões, você tem que se justificar mesmo. Tem que falar mesmo. Tem que fazer mesmo. Tem que dizer para quê? Se eu tenho um juiz, eu tenho um advogado, um Deus que não dorme, um Deus que faz, um Deus que não erra, um Deus que me ensina a cumprir com a bondade. As pessoas querem só uma parte do evangelho. As pessoas só querem o evangelho bonzinho. Mas o evangelho que estimula a mudança, que toca aqui, ó, na minha carne. Ninguém quer esse evangelho. Esse evangelho que te ensina a abraçar quem te faz mal, segurar a tua língua para não falar mal dos outros, e dizer fulano é bênção mesmo. Tendo em vista que fulano é fofoqueiro, endemoniado, falar mal de todo mundo. Aí você, não, é um bênção. Aquilo ali é uma bênção. Aquilo ali é uma criatura de Deus. Aquilo ali é um servo do Senhor. Né? Ah, pastor, então, se eu falar isso, eu vou estar sendo falso. E eu não sou falso. Eu sou sincero. Eu não concordo com isso. Eu tenho que falar mesmo. Pois é, mas a Bíblia não te estimula a falar mesmo. A Bíblia te estimula a falar bem. E não a falar mal. Ah, mas ainda não está no meu coração. Então, fala bem até entrar no coração. Fala bem até você fazer com que aquilo se torne verdade. Até porque tem processos de perdão que não acontecem no primeiro ato. Tem processos de perdão que são contínuos. Você vai perdoando, 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 perdoando. E a consistência vai fazendo com que haja um amor e um perdão verdadeiro. Então, as palavras de Jesus são duras e difíceis para serem vividas. Mas são possíveis. Através da natureza do Cristo. Aí ele diz. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ok? Ame o seu inimigo. Bem-dizei os que maldizem. Ou seja, fala bem de quem fala mal de você. Fazei o bem que vos odeiam. E orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Então, a todo tempo ele está estimulando a amar o inimigo. A falar bem daquele que te faz mal. A orar pelaquele que te persegue. E não orar a oração de feiticeiro, não. Existe oração de feiticeiro? Existe? De gente que não entende o evangelho? Existe muito. Senhor, mata ela. Arranca ela da terra. Senhor, faz. É oração de feiticeiro. De gente que quer promover o mal do outro. E é um tipo de oração que Deus não recebe. Isso é importante você saber. Porque tem gente que ora assim achando que Deus recebe essas coisas. Deus não recebe isso. Quem escuta o mal é o diabo. O que a Bíblia está me ensinando aqui? Orar pelos adversários. Jesus está me ensinando a orar pelos inimigos. E não é orar profetizando o mal. A queda, a derrota, a desgraça. Deus está me ensinando a orar profetizando o bem deles. O amor para eles. Orar por eles com amor, com bondade. Sabe? Jesus está me ensinando isso. Ele diz que se eu amo como ímpio ama, logo eu sou igual o ímpio. Mas se eu amo como Cristo ama, eu posso ser chamado como filho de Deus. Essa é outra vertente que ele traz. Amar os seus inimigos. Falar bem daqueles que te falam mal. Orar por aqueles que te odeiam. Orar por aqueles que te perseguem. Aí ele diz, para que sejais filho do Pai que está nos teus. Olha a condição que ele deixa para a gente. Por isso que é uma palavra altamente confrontante. Para que sejais filho. Ou seja, se eu não exerço esse princípio, eu não posso ser chamado de filho. Porque para ser chamado de filho, eu tenho que seguir a obra do Pai. E o Pai, que é o maior exemplo de todos. Para nós, ele entregou a sua vida por amor a nós. Ele deu a outra face. Ele perdoou. Na cruz, antes da cruz, durante a cruz. A todo momento, Jesus está mostrando perdão e amor. Ele é o nosso maior exemplo de perdão. Se eu quero me tornar filho do Pai, eu preciso perdoar os outros. E não só quem é irmão. Principalmente quem é inimigo. Falar bem deles. E amá-los na mesma condição que Jesus me amou. Para que eu seja filho do Pai. Se eu quero ser filho dele, se eu quero herança dele, se eu quero ele para a minha vida. Eu preciso aprender a amar as pessoas que me perseguem. Eu preciso aprender a perdoar aqueles que falam mal de mim. Eu preciso não guardar o rancor no meu coração. Eu preciso não guardar a mágoa na minha alma. Eu preciso não ser dominado pelo ódio, pela vingança. Pelo sentimento de querer fazer justiça com as próprias mãos. Para que sejais filhos do Pai, que estás no céu. Por quê? Porque o sol nasce para todos. Sobre os maus e bons. E a chuva, sobre todos. Justo e injustos. Olha o que ele diz no 46. Pois se amarem os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudarem unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Ou seja, os publicanos que eram vistos de maneira negativa aqui pelos judeus. Porque eles cobravam impostos. Jesus está dizendo o seguinte, se vocês fazem somente pelos que fazem por eles, que te cumprimentam, que te fazem bem, você está fazendo igual um publicano. Eu, porém, vos digo, ame o seu inimigo, perdoe o seu inimigo, abraça o seu inimigo, estenda a mão ao seu inimigo. Então você precisa ter no teu coração uma palavra chamada perdão. Você só vai conseguir amar as pessoas da mesma forma como Jesus te ama se você entender o amor de Deus por você. Você só vai conseguir perdoar o outro da mesma forma como Jesus te perdoa quando você entender o amor e o perdão de Deus. Isso aqui responde um bilhão, um bilhão é muita coisa, mas responde muitas perguntas sobre a questão de rancor, de mágoa, tem gente que fala assim, como é que eu vou perdoar fulana, fulana erra sempre comigo, sempre erra da mesma forma. Eu pergunto para você, você não quer o perdão de Deus, sim ou não? Eu quero o perdão de Deus, tá o quê? Então para você ter o perdão de Deus, você tem que perdoar o outro. Ah, mas como é que eu vou perdoar o outro se o outro vive errando comigo da mesma forma? Eu pergunto a você, você não erra com Deus também, direto? Você não erra direto? Ou você não erra? Você não peca? Ah não, pastor, eu não erra, eu sou perfeito, então já está pecando. Por quê? Porque não reconhece seus erros. Isso é hipocrisia. Você erra, você é pecador, como eu sou pecador. E você não está enxergando a sua humanidade. Então você erra. Se você peca todo dia e Deus te perdoa, mesmo sabendo que tu é podre, miserável, pecador, se Ele te perdoa, por que você não vai perdoar aquele que faz mal para você? A questão é que Jesus sempre me ensina que para eu ter o perdão dEle, eu tenho que perdoar os homens. Para eu ter o amor dEle, eu tenho que amar os homens. Para eu ter a misericórdia dEle, eu tenho que ter misericórdia com os homens. Para eu ter empatia dEle, eu tenho que ter empatia pelos homens. E Jesus está dizendo, não é só pelaquele que te ama, é pelaquele que te persegue, é pelaquele que fala mal de você, é pelaquele que tem ódio de você, é pelaquele que provoca o mal contra a tua vida. É esse mesmo que você precisa aprender a amar e perdoar. Assim como você não merece o perdão de Deus, você precisa perdoar também aqueles que não merecem o seu perdão. Ah, porque fulano não merece, fulano não é digno de perdão, ah, fulano não tem condições de ficar perto de mim, eu não perdoo fulano, porque ele não merece o meu perdão e você merece o perdão de Deus? Eu mereço o perdão de Deus? Então, assim como eu não mereço o perdão do Pai, eu também perdoo o que não merece o meu perdão. Eu preciso encaixar isso na minha mente de tal forma, para que eu consiga amar as pessoas da mesma forma como Ele me ama, perdoar as pessoas da mesma forma como Ele me perdoa, abraçar as pessoas da mesma forma como Ele me abraça, estender a mão da mesma forma como Ele estende a mão para mim. Ah, pastor, então como é que eu vou liberar perdão se o meu coração está fechado? Você precisa entender que perdão é um processo. Tem pessoas que perdoam no ato, tem pessoas que quando perdoam, no mesmo ato que ela se abraça com a pessoa, ela perdoa, só que tem outro que é mais duro mesmo, a carne é mais dura, é mais difícil. Esses aí são processos, perdoa hoje, perdoa amanhã, continuo perdoando, vou tentando perdoar. O que Jesus falou para os discípulos até 70 vezes 7? Não era para multiplicar a quantidade de vezes que você se decepcionaria num dia, mas era para você ter no coração o desejo de perdoar, o coração perdoador, o desejo de fazer pelo próximo, estender a mão de perdoar, de amar, de mostrar graça, misericórdia para Ele. Então eu preciso guardar essa palavra, que se eu quero o perdão de Deus, se eu quero o amor de Deus, se eu quero ser filho do Pai, se eu quero viver a palavra do Pai, eu preciso amar e perdoar o outro. Ok? Da forma como Jesus ensinou. Aí Ele diz isso, e no versículo 48, que mexe com a gente também, Ele diz, Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aí isso aqui você vai pensar e vai dizer, como é que eu vou ser perfeito? Eu sou falho? Eu sou pecador? Que a intenção de Jesus aqui não é você ser uma pessoa que nunca erre, que nunca falhe, Ele está com a intenção de te ensinar a você não permanecer no erro, não permanecer no pecado, não permanecer nas falhas. Errou com uma pessoa, perdoe ela, erra com outra, perdoe, e vai mudando a sua vida para que você não permaneça nesse estágio de pecado. aprenda a evoluir na sua vida, não permaneça no erro, até porque, ser perfeito sem falhar, todos nós vamos falhar. A condição que Jesus está exigindo aqui de nós, não é uma condição impossível. A Marta na Bíblia, Ele disse, para que nós venhamos ser perfeito como Deus é perfeito, isso aqui é me estimulando a viver uma transformação constante, como Ele que me ama, que me perdoa, que me abraça, assim como o Pai faz isso por mim, eu preciso fazer isso para o próximo. Isso não significa que eu não vou cair, que eu não vou errar, que eu não vou falhar, que eu não vou me tristecer, que eu não vou ter mágoas, que muitas das vezes eu vou ter dificuldade de perdoar, Deus sabe de tudo isso, mas Ele vai me dar graça, porque eu estou querendo mudar, e estou querendo passar por uma transformação. Então, eu não sei o que tem acontecido com a tua vida, eu não sei se você tem passado por situações, onde você tem precisado amar o teu inimigo, de repente o teu inimigo está dentro da tua casa, e você precisa aprender a amá-lo, aprender a perdoá-lo, por quê? Porque a Bíblia te ensina isso. Então, faça isso com amor, para que você receba o direito de ser filho de Deus, e receba também o amor e o perdão de Deus. Você recebe essa palavra? Então escreve ela no comentário, coloca aí no comentário, eu vou amar os meus inimigos. Rapaz, isso é duro, escrever isso aí é difícil, tu consegue fazer isso? Coloca nos comentários, eu decido amar os meus inimigos, eu decido amar aqueles que me perseguem, eu decido falar bem de quem fala mal de mim. Então, a partir de hoje acabou de você ficar se reunindo, em grupinho para falar mal do outro, não, não, fala bem, fala bem. Joga ele lá em cima. Por quê? Porque superior não é quem bate, superior é quem perdoa. Forte não é quem dá pancada, forte é quem segura a pancada, e transforma aquele sofrimento em amor. Isso é ser forte. Faça isso, eu vou amar meus inimigos, eu vou perdoar meus inimigos, eu vou mostrar o Evangelho de Jesus em mim, na minha vida, porque através daquilo que Deus tem feito na minha vida, vai alcançar também a vida dos meus inimigos. talvez se você achar que você tem feito na minha vida! Toma G oportunidad, matière de fato de mim pode difusir bem direito para são mais uma, na minha vida e uma vida de os inimigos amass isso. Não. Eu vou mostrar para ele os inimigos, mas você darn Se-se desse nosso senhor me vê, eu sou normal. E eu vou vir bem para você. O que é isso?